Bom dia, pessoal, então eu não apareci aqui, né? É, por um bom motivo, ou por um péssimo motivo, tá? Eu, na verdade, durante o dia, eu não li, não esqueci. Eu acho que eu não... ontem não vendi nada no brechó. Ontem eu fiz três vezes o número dois. Ontem eu fiquei bastante tempo, acho que eu deixei pra me ler mais tarde, que aqui tava bem quente, eu gosto de ler no lugar onde dá pra ver o céu, dá pra ver as nuvens, dá pra mostrar, né, que Deus é Deus, que é dono desse céu aqui, já desejando bom dia, boa tarde, boa madrugada pra todos vocês. Queria ler, assim, mais um silêncio, né? Mas sei o que aconteceu. Começou a dar um temporal ontem à tarde, eu fui lavar o banheiro, fui lavar o banheiro aqui de casa, depois que eu fui lavar o banheiro, já era tarde já, aí começou a dar um temporal, graças a Deus. Depois, a menina que mora aqui com a gente foi atropelada, nós levamos pro hospital, ficamos bastante tempo no hospital. Eu comecei a dar mais manchas pelo corpo afora, com isso, né, eu fiquei muito nervosa, não sei se é isso. Aí comecei a sentir uma dor muito grande, parecia de fígado. Aí eu consultei lá também, na emergência, né, consultei, aí era um médico bem novinho, acho que o nome dele é Hermínio Ferreira Souza, sei lá. Tem Ferreira no nome dele, não sei se é Hermínio, é um nome assim. Um médico que eu nunca tinha visto, novinho, aí ele nem pegou em mim, ele só me perguntou o que eu estava sentindo, e mostrei as manchas que estavam vermelhadas no meu corpo todo, menos no meu rosto, graças a Deus, ó. Nem lavei o rosto hoje ainda, nem escovei os dentes. Acabei de dar o almoço pra mãe, porque, gente, eu já comentei com as pessoas no meu outro canal no YouTube, que é Luciana Figueiredo também, que aqui nós não comemos pão de manhã, nós não fazemos esse tipo de refeição, quem quiser fazer, pode fazer. Nós comemos comida assim que nós acordamos, sabe? Pode ser sete horas da manhã, pode ser oito horas da manhã, pode ser nove horas da manhã, pode ser cinco horas da manhã, mas é comida de verdade, é arroz. Hoje eu dei arroz, eu fiz um mexido. Fiz arroz, feijão e ovo pra mãe, porque eu vi que ontem eu quei meio frango, gente. Porque eu coloquei o frango na airfryer, eu deixei 30 minutos, tem que deixar 20 minutos. E quando eu vi que ele estava meio assim, que ele estava no congelador, eu coloquei na airfryer, ele 30 minutos, eu torrei o frango. Aí a mãe não gosta de nada, que é muito duro, né? Ela está com Alzheimer, né, gente? E aí nós tivemos que levar a mãe para o hospital, nós tivemos que levar a mãe para a delegacia para fazer boletim de ocorrência, demorou mais ou menos umas duas horas, a três horas na delegacia, porque teve muito acidente ontem, muitas pessoas bêbadas, aí tinham muitas pessoas bêbadas, eu estava no hospital, as pessoas chegando, chegando, teve um rapaz que ele estava bêbado de moto, ele caiu, ele relou todinho, a mãe estava lá desesperada, a mãe estava lá conversando com a mãe dele, e ainda bem, graças a Deus, que ele sobreviveu, não quebrou nenhum osso dele, porque ele saiu de lá rindo. Depois teve uma mulher que chegou lá, muito brava no hospital, hoje que é véspera de Natal, ontem era chegando no Natal, eles começam a beber desde cedo, ela falou que o filho dela, esse da moto, bebeu duas caixas de cerveja num churrasco que eles fizeram em Matatriz, que é um interior aqui da nossa cidade, bem pertinho, mais ou menos umas 40 minutos daqui. E aí, ela falou que tinha falado com o filho dela, filho, você bebeu duas grades de cerveja, você está totalmente bêbado, fica aqui na casa do fulano que você está bebendo, ela estava junto, mas ela falou que não bebe, mas ele não, temoso, bêbado é temoso, ele pegou a moto dele, querendo vir para cá, para a cidade, e no meio do caminho ele sofreu um acidente, ainda bem que ela estava de carro atrás com o marido dela, e que eles viram que ele tinha sumido da frente deles, que eles foram procurar e estava lá jogado no meio do mato, ela achou que ele estivesse ido adormecer com os antepassados, ele estava frio, aí ela viu ele, quando ele começou a gritar de dor, que ela viu, colocou ele dentro do carro, deixou a moto lá, veio para a cidade, para a Imores, para o hospital, trouxe ele, o meu rapaz saiu de lá andando, mas cheio de ralos, todo ralado, e assim, eu brincando com eles, depois chegou uma mulher lá, nossa, a mulher estava muito brava, ela estava brava demais, com toda razão, porque ela falou que ela estava vindo para o hospital, para levar umas roupas no hospital para a pessoa, e de repente, ela sentiu no carro dela, um estrondo enorme, por trás do carro, quando ela foi ver, parou, era um cara totalmente bêbado, totalmente, quase caindo de bêbado, e ela falou que ele queria ir embora, ela pegou a chave da mão dele, a mulher gritava, pegou a chave da mão dele, e estava chovendo muito ontem à noite, estava chovendo, graças a Deus, Deus choveu bastante ontem, eu não sei, eu acredito que Deus hoje, queira fazer chover também, gente, olha, é tudo a vontade de Deus, porque o céu é dele, porque as nuvens é dele, porque o ato de chover, de não chover, do sol, das estrelas, todas as coisas são deles, e, essa mulher chegou bem brava, bem nervosa, falando que ele tinha acabado com a parte de trás do carro dela, que ele estava totalmente bêbado, tomou a chave da mão dele, chamou a polícia, deixou a polícia chegar, mostrou para a polícia, fez o teste do bafômetro, levou ele preso, deixou o carro dele lá na rua, e ela falou assim, da minha chapinha, me escovo a minha chapinha, que eu paguei e perdi, porque eu tive que sair na chuva, para brigar com ele, e aí, um outro carro também caiu, dentro de um córrego, gente, com um homem bêbado, ele enfiou o carro, dentro de um córrego, assim, assim, o carro estava assim, fez assim, dentro do córrego, não sei nem como, que aquele carro foi para lá, perto do mortuário, o que é mortuário? É um lugar onde as pessoas, quando vão adormecer, com seus andepassados, elas, o que acontece com elas? Elas, são ali, veladas, as pessoas vão lá, para ver, o corpo físico delas, porque a alma não está mais, tem muita gente, que nem gosta da outra, é igual Natal, gente, eu detesto isso, durante o ano todinho, é briga, é sofrimento, é briga, é injustiça um com o outro, e de repente, o que acontece? Feliz Natal, meu amor, hoje mesmo, uma pessoa que me fez infeliz, o ano todo, que gritou comigo, que me xingou, que não me, sabe, que foi poucos momentos, né, de harmonia, mandou Feliz Natal para mim, ah, mas eu mandei, meu filho, mandei aquele, sabe, ué, por que você está desejando Feliz Natal para mim, sendo que o ano todo, eu quis respeito, eu quis uma conversa amiga, uma conversa sadia, uma conversa legal, e você o ano todo, me tratou mal, poucas vezes, você me tratou bem, então assim, é infelizmente, senti muita hipocrisia, muita mentira, no meio disso tudo, é familiar, brigando o ano todo, quando chega no Natal, teve até gente, uma propaganda, eu acabei de ver na televisão, aonde que, é, a pessoa, o irmão, chega, depois de muitos anos, no Natal, e fala assim, abriu a porta, o irmão, olha você, quantos anos que eu não te vi, ah, é Natal, né, eu vim te ver, para você ver que, a hipocrisia está em tudo quanto é lugar, e as pessoas sabem que existe a mentira, existe, aquela coisa de Natal, o nono novo, vão ficar junto, vão beber, e nós somos amigos, só naquele momento ali, naqueles segundos ali, naquele dia de Natal, na ceia de Natal, para tirar fotinha, colocar no Instagram, colocar no Facebook, e achar que está tudo bem, na verdade, é tudo mentira, né, e também, aí que aconteceu, o médico mandou tomar um antialérgico, na veia, eu tomei o antialérgico na veia, tomei esse antialérgico na veia, deu uma melhorada assim, nas pintas aqui, eu tinha no braço, ontem começou a dar no braço, eu não tinha no braço, aí as do braço, acho que já saiu, tá muito pouquinho, muito pouquinho, são manchas vermelhas, saiu assim, tem ainda, mas muito poucas, ele falou assim, olha, qualquer coisa, você consulta, faz uns exames, mas, eu já estou fazendo exames, dia 26, às 5 horas da tarde, eu tenho consulta com o ginecologista, eu não sei se eu vou mostrar para ele, porque ele é ginecologista, não sei se a esposa dele fica do lado dele, não sei se ela vai achar ruim, mas eu vou perguntar para ela, para ela, e, se eu posso mostrar, que eu estou pagando uma consulta, fazer consulta com o ginecologista, eu não sei, não entendo muito bem, mas eu vou perguntar para ela assim mesmo, para a esposa dele, que é a secretária dele, porque hoje em dia está perigoso, né gente, eu vou ter que procurar uma camiseta, e uma saia, é muito, né, porque não pode ir de calça jeans, não pode ficar tirando a roupa todinha assim, porque as esposas não gostam, né, porque é indecente, né, porque eu acho, gente, que tinha que ter aquela roupa, né, aquela roupa que coloca, ele manda ir para o banheiro, coloca uma roupa, que é aberta para a parte de trás, ou na parte da frente, eu lembro que eu fui no ginecologista uma vez, particular, ele tinha uma roupa própria para a pessoa vestir, para ele ver, agora não tem mais as roupas, não entendo, vocês estão ganhando mal, as clínicas não estão mais colocando roupa, mas vamos aqui, gente, eu vou falar, a menina está sentindo dor, hoje ela ia trabalhar, porque hoje é domingo, hoje é natal, vende bastante, porque ela vende chocolate, mas ela não pôde trabalhar, ela ficou em casa, porque ela bateu o cóccix, bateu o derriê no chão, ela está assim, sentindo dores, eles falaram, se ela continuar sentindo dores, é para a gente levar ela para o hospital, hoje, domingo, para ela tirar um raio-x, para ver o que aconteceu, Deus abençoe que ela esteja bem, porque ela tem bastante carne no derriê, então, e o patrão dela falou que, mas a patroa falou que não precisava trabalhar, porque ela ia ficar assim, andando meio estranha no trabalho, e sentindo dor é ruim, mas eu acredito que eles vão descontar dela, acho que eles vão descontar o dia dela, porque ela não pegou o atestado médico, ela deveria ter pegado o atestado médico, mas estamos aqui, gente, em primeira crônicas do Antigo Testamento, aconteciam muitas coisas, minha prima me ligou de Portugal, nós conversamos muito sobre Deus, sobre religião, sobre congregar, ela é da Assembleia de Deus, lá em Portugal, e agora teve um casal que apareceu na vida dela, um casal assim, que é diferenciado, um casal de 27 anos de idade, que quer pregar a Bíblia, a verdade da Bíblia, viaja, não tem casa própria, estão viajando, fica na casa de um, fica na casa de outro, dorme na rua, para pregar o Evangelho, para pregar a verdade, e não é aquela coisa, sabe, de templo, de ficar ali, de ficar se vestindo bem, para mostrar para todo mundo, não é hipocrisia, mas eles querem mostrar a verdade, falando que Jesus não andava de carruagem, Jesus não tinha mansão, Jesus pregava nos montes, as pessoas atravessavam até rios, Jesus gostava muito de ficar sozinho algumas vezes, para pensar na vida dele, para pensar nas coisas dele, Jesus assim, filho de Deus, ele não magoava as pessoas, ele não via vestes, porque na verdade, Deus fala na Bíblia, que ele olha o coração, ele olha o coração das pessoas, vem como tu estás, e também gente, ela me abriu os olhos, para uma coisa, que eu quero compartilhar com vocês, esses dois, esse casalzinho, de 27 anos de idade, de Argentina, eles falaram com ela, a respeito daquela coisa, que Deus não ama o pecado, mas ama o pecador, aí eu procurei na Bíblia, eu não encontrei, ela falou assim, procura na Bíblia, vê se você encontra, não encontrei, mas eu encontrei no Google, uma matéria a respeito disso, Deus não ama o pecado, mas ama o pecador, está falando que é mentira, que não está na Bíblia, que é mentira, que isso é uma mentira de Satanás, uma mentira dos evangélicos, uma mentira dos cristãos, para assim, porque se Deus não ama o pecado, como que ele vai amar uma pessoa que está pecando? É, é o que a pessoa colocou o ponto de vista dela, eu lendo tudo, é muita matéria, então eu não vou ler aqui para vocês, mas em algum momento eu vou ler, vou deixar aqui para vocês, achei bem interessante, vou procurar mais na Bíblia a respeito disso, porque eu sei que a Bíblia é a verdade, muitas vezes, eu não cheguei no Novo Testamento ainda, não sei se ainda eu vou chegar, mas enquanto isso, nós estamos aqui, o que for da permissão de Deus, menina, bateu um sol, está assim nublado, mas está um calor, como se o sol estivesse aqui, queimando a minha pele, vamos aqui em 1ª Crônicas, capítulo 26, no capítulo 25, nós lemos assim, além disso, o rei Davi e os chefes dos grupos de serviço, escolheram alguns dos filhos de Azaf, e os filhos de Eman, e de Jedutum, para servir profetizando com arpas, profetizando com instrumentos de cortas e símbolos, esta é a lista dos homens designados, para esse serviço, que são os levitas, são do sangue de Levi, os filhos de Azaf, tinha um chamado Zacur, outro chamado José, outro chamado Netanias, e outro chamado Assarela, os filhos de Azaf, que estavam sob a direção de Azaf, que profetizava sob a direção do rei Davi, do rei, não sei se é o rei Davi, porque fala rei, mas o rei Davi, eu acredito que seja, de Jedutum, os filhos de Jedutum, que chamavam-se Jedalias, Eri, Gesaías, Simei, Azabias, Amatitias, seis filhos sob a direção do seu pai, Jedutum, que profetizava com a arpa, olha gente, profetiza até com música, agradecendo e louvando a Jeová, dos filhos de Eman, os filhos de Eman, chamavam-se Buquias, Matanias, Uziel, Zeceboel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidauti, Romante, Romante, Ezer, Romante, Ezer, Josbecasa, Malote, Oti e Masiote, todos esses eram os filhos de Eman, Vidente, o que é Vidente? Vidente naquela época chamava profecia, profetas do rei Davi, que transmitia as palavras do verdadeiro Deus, para dar glória a Deus, o verdadeiro Deus deu a Eman, quatorze filhos homens e três filhas mulheres, todos esses cantavam na casa de Jeová, de Javé, de Deus Exércitos, sob a direção do seu papai, Eman, com símbolos, com instrumentos de cordas e com arpas, prestando serviço na casa do verdadeiro Deus, não é casa, Deus não precisa de casa igual nós moramos, Deus mora nas densas nuvens, mas ali ficava o tabernáculo de Deus, Asaf, Gidautum e Eman, estavam sobre a direção do rei Davi, o número deles e dos seus irmãos, que eram treinados nos cânticos, louvores a Jeová, todos os peritos, eram de 288 homens, então lançaram sortes para designar as responsabilidades dos levitas, tanto dos pequenos levitas, como dos grandes levitas, dos peritos e dos aprendizes, a primeira sorte, que era de um rapaz chamado Asaf, saiu para José, a segunda sorte, saiu para um rapaz chamado Gedalias, ele, seus irmãos e seus filhos eram doze, a terceira sorte saiu para um homem chamado Zacur, seus filhos e seus irmãos contando cabeça masculina, doze homens, a quarta saiu para Inzri, seus filhos e seus irmãos somavam doze homens, versículo 12, a quinta sorte saiu para Netanias, seus filhos com seus irmãos somavam-se doze cabeças de homens, e a sexta sorte saiu para Buquias, seus filhos e seus irmãos somavam-se doze homens, a sétima sorte saiu para um homem chamado Gesarela, seus filhos e seus irmãos somavam-se doze cabeças masculinas, a oitava sorte saiu para Gesaías, seus filhos e seus irmãos somavam-se doze cabeças masculinas, a nona saiu para cabeça para Matanias, seus filhos e seus irmãos somavam-se doze cabeças masculinas, a décima sorte saiu para um homem chamado Simei, contando seus filhos contando com seus irmãos, foram doze cabeças masculinas, levitas, a décima primeira sorte saiu para um homem chamado Azrael, seus filhos e seus irmãos somavam doze cabeças masculinas, a décima segunda sorte saiu para um homem chamado Azabias, seus filhos e seus irmãos contavam-se doze cabeças masculinas, a décima terceira sorte saiu para Subael, seus filhos e seus irmãos somavam-se doze cabeças masculinas, a décima quarta sorte saiu para Matitias, seus filhos e seus irmãos somavam-se doze cabeças masculinas, a décima quinta sorte saiu para Jeremote, seus filhos e seus irmãos somavam-se doze cabeças masculinas, a décima sexta sorte saiu para Ananias, seus filhos e seus irmãos somavam-se doze cabeças masculinas, A décima sétima sorte saiu para Josbecaza, seus filhos e seus irmãos somavam-se doze cabeças masculinas. A décima oitava sorte saiu para Anani, seus filhos juntando com seus irmãos somavam-se doze cabeças de levitas masculinas. A décima nona sorte saiu para Malote, seus filhos e seus irmãos somavam-se doze cabeças masculinas. A vigésima sorte saiu para uma pessoa chamada Eliata, seus filhos juntando com seus irmãos somavam-se doze cabeças masculinas de levitas. A vigésima primeira sorte saiu para Orti, uma pessoa chamada Otir, seus filhos e seus irmãos somavam-se doze cabeças masculinas de levitas. A vigésima segunda sorte saiu para Gidalti, seus filhos e seus irmãos somavam-se doze cabeças masculinas de levitas. A vigésima terceira sorte saiu para Masiote, seus filhos e seus irmãos somavam-se doze cabeças masculinas, e a vigésima quarta sorte saiu para Romante Ezer, seus filhos e seus irmãos juntavam-se doze cabeças masculinas de Levitas. Capítulo 26, versículo 1, essas eram as turmas dos porteiros Levitas, dos Coraitas, de fazer coral, havia Meselemias, um homem que era filho de Coré, dos filhos de Azaf, versículo 2, Os filhos de Meselemias foram Zacarias, o nome de um, que era o primeiro filho dele, o primogênito, depois ele teve o segundo filho chamado Gediael, depois ele teve o terceiro filho chamado Zebadias, depois ele teve o quarto filho chamado Jatiniel, Versículo 3, Elão, o quinto filho que ele teve, Joanã, o sexto filho que ele teve, quem teve esses filhos? Meselemias, o segundo, o segundo, chamava-se Joá, o terceiro, Jeosebade, versículo 4, E os filhos, não, versículo 3, Elão, foi o quinto filho de Meselemias, Joanã era o sexto filho de Jelemias, Elionai foi o sétimo filho de Meselemias, Teve sete filhos, versículo 4, e os filhos de um homem chamado Obed-edom foram, o nome deles, Semaías foi o seu primeiro filho, Jeusabade, o seu segundo filho, João, o seu terceiro filho, Sacar, o seu quarto filho, Netanael, o seu quinto filho, Versículo 5, Amiel, o seu sexto filho, Issacar, o sétimo filho, Peuletai, o seu oitavo filho, pois Deus o havia abençoado com filhos, Versículo 6, Semaías é uma pessoa, seu filho teve filhos que foram cabeças das suas casas paternas, Pois eram homens fortes e capazes, versículo 7, os filhos de Semaías foram, o nome de um filho dele, deve ser o primogênito, Ótni, Rê, Fael, Obed, Eusabade e os irmãos de, dele, chamavam-se Eliú e Semaías, é os irmãos de Semaías, Versículo 8, todos esses eram filhos de Obed-edom, ele, seus filhos e seus irmãos, Ah não gente, não era Semaías seu filho, não, era filho de Obed-edom, Semaías era filho de Obed-edom, Aqui está contando os filhos deles de Obed-edom com seus irmãos, eles, seus filhos e seus irmãos eram homens capazes e qualificados para o serviço, E havia sessenta e dois cabeças de homens de Obed-edom, do mesmo sangue dele, descendente, Versículo 9, Mê-selemias teve filhos e irmãos, dezoito homens eram capazes, Versículo 10, e os filhos de Osa, dos filhos de Merari, foram, o nome dele, Sinri, o cabeça, Embora ele não fosse o primogênito, seu pai o designou como cabeça, Mesmo que não fosse primogênito, nasceu o primeiro, E o pai falava, não, eu quero que seja fulano, igual o pai de José, né, o Jacó, ele escolhia sempre José, E os irmãos todos, que eram muitos irmãos, ficavam, acho que era um, não sei se era oito, eles ficavam com muito ciúmes de José, Versículo 11, Versículo 12, Versículo 13, Versículo 14, Versículo 14, Versículo 15, Versículo 15, Versículo 16, Versículo 15, Versículo 17, Versículo 18, Versículo 20, Versículo 15, Versículo 21, Versículo 15, Versículo 15, Versículo 15, Versículo 15, Versículo 15, Versículo 25, Versículo 15, Versículo 17, Versículo 15, Versículo 15, Versículo 17, Dos Hebronitas havia Asabias e seus irmãos. Contavam-se 1.700 homens capazes dos Hebronitas e Hebron. Eles tinham a seu cargo a administração de Israel na região ao oeste do Rio Jordão, no que se refere a todo o serviço da casa de Jeová, serviço de Jeová, de Javé, de Deus Exército, pai de Jesus e ao serviço do rei Davi. Versículo 31. Dos Hebronitas, eu acho que moravam em Hebron, Jirias era uma pessoa, era o cabeça dos Hebronitas, de acordo com a linhagem da casa paterna deles. É descendente, é sangue. No 40º ano do reinado do rei Davi, foi feita uma pesquisa e foram encontrados entre eles homens fortes e capazes em um lugar chamado Jazer, na terra de Gileade. Versículo 32. Os seus irmãos eram 2.700 homens que eram capazes, fortes, cabeças das casas paternas, de modo que o rei Davi lhes deu autoridade sobre os Rubenitas. Então, quer dizer que lá em Gileade, em Jazer, na terra de Gileade, dos Hebronitas, Jirias era o cabeça dos que moravam em Hebron, de acordo com a linhagem da casa paterna deles. No 40º ano do reinado do rei Davi, foi feita uma pesquisa e foram encontrados entre eles homens fortes e capazes em Jazer, na terra de Gileade. Seus irmãos eram 2.100 homens capazes, era que Jazer era o nome de uma pessoa, cabeça das casas paternas, de modo que o rei Davi lhes deu autoridade, Jazer, sobre os Rubenitas, os filhos de Ruben, sobre os Gaditas, os que moravam em Gade, e sobre a meia tribo dos Manassitas, de Manassés, para cuidar de todos os assuntos referentes ao verdadeiro Deus. Quem é o que é o verdadeiro Deus? E referente ao rei Davi. Qual que é o verdadeiro Deus? É o dono deste céu maravilhoso, das nuvens, da chuva, do vento, do sol, das estrelas, da lua, aonde milionários, trilionários, aquele que tem todo o dinheiro do mundo, não pode fazer para nós. Não pode fazer, porque eles não têm condição de fazer, porque eles não são deuses, ele não é Deus. Ele não é Deus, ele não é o Pai de Jesus, eles não conseguem fazer isso aqui. Por mais dinheiro que você tenha, por mais dinheiro que todas as pessoas tenham, eles podem, gente, morar em uma casa cheia de dinheiro, do chão ao teto, mas eles não têm condição de fazer esse céu aqui, eles não têm condição de fazer esse céu, essas nuvens, as estrelas, o sol, o vento, o oxigênio, eles não têm condição de fazer isso aqui de maneira nenhuma, a não ser que mandar pintar, a não ser que mandar pintar um sol, a não ser que mandar pintar estrelas, a não ser que pintar um céu, eles não têm, eles não têm esse poder, eles não têm esse poder. Isso daqui só tem que ter poder, é Deus que nós temos, devemos o quê? Engrandecer o nome dele, louvar o nome dele, glorificar o nome dele, nos prostrar diante dele, nos humilhar diante dele, conversar com ele, contar as nossas dores, contar as nossas dúvidas, contar, pedir a ele proteção, pedir para ele o livramento, pedir calma, ele é o nosso melhor amigo, ele é a nossa família, ele é o nosso Deus, ele não nasceu hoje, ele não nasceu ontem, ele não vai nascer amanhã, ele nasceu num dia que ninguém sabe quando Jesus nasceu, porque em Israel era verão, eles estavam andando, né, de chile de mula, né, andando, então não devia ser inverno, porque lá neva muito, é muito frio, então nós não sabemos quando, né, ele nasceu, então você não vai falar que amanhã, ou que hoje, você está, é, né, você pega uma data qualquer aí, que é mentira, que você está o quê? Fazendo uma festa para Deus, para Jesus, faz festa todo dia, dança para ele, louva ele, glorifique a ele, chora diante dele, conversa com ele, entrega sua vida para ele, pede o livramento para ele, conta os seus segredos para ele, em nome de Jesus, porque eu sei que ele vai fazer todas as coisas, porque somente ele é Deus, porque ele é Deus, porque ele é Deus, e ele é somente, ele é Deus, ser humano nenhum é Deus, eles pensam que são deuses, ele fala na palavra dele assim, Jesus Cristo que fala, mas faça um camelo, que é uma corda bem grossa, passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus, porque ele coloca o coração dele na riqueza dele, e acha que a riqueza dele não vai deixar, gente, todo mundo morre, pobre morre, rico morre, feio morre, bonito pobre, todo mundo morre, gente, tudo passa, todo mundo, todo mundo morre, então, vamos, engrandecer o nome de Deus, não é só no Natal, não é só no Ano Novo, não é, gente, nada de pular, não sei quantas ondas, eu sei, eu respeito você, mas sinceramente, eu acredito neste Deus, que que, olha, olha, se você, isso aqui, gente, você tem que pedir livramento para este daqui, você tem que pedir um ano abençoado, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, para este daqui, que faz esse céu aí, essas nuvens maravilhosas, esse sol, ele sim tem poder de fazer essas coisas, coisa que nenhum ser humano, nenhum outro Deus, tem condição de fazer, então, que Deus abençoe você, eu acho que eu vou voltar aqui à tarde, não tenho certeza, não posso mentir para vocês, porque como eu faltei ontem, eu vou gravar um vídeo agora de manhã, talvez eu leio outro capítulo mais tarde, vamos ver o que vai acontecer, mas eu vou fazer de tudo para isso, Deus abençoe o lar de vocês, a família de vocês, que vocês fiquem em paz, e tenham muita saúde, que o que importa é isso, saúde e paz. Deus abençoe o lar de vocês, Deus abençoe o lar de vocês, Deus abençoe o lar de vocês, Deus abençoe o lar de vocês,